5x6, a gente vai começar falando do Palmeiras, que se classificou, mas o grande... Esquece o jogo, foi 0x0, vocês querem falar alguma coisa do jogo? Bom, eu tava lá no Morumbi, então eu não vi. Boa tarde. Ainda bem, né? Ainda bem. Você quer falar alguma coisa do jogo? Tipo do Botafogo, hein? Compromisso assim, cara, desde o início, fazendo de tudo pro jogo ser péssimo e conseguiu. Então, falmas pro Pantera que conseguiu fazer um péssimo jogo e atrapalhar o do Palmeiras também. Pra gente começar com o pé direito, coloca a sonora do Abel Ferreira aí, o que ele disse ontem na coletiva, a explicação do Abel Ferreira sobre... Não adianta falar bravo e não falar com fundamento não, hein? O Paulo do Vale. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui, rapidinho. Tá como na pasta, o Agrela, coisa linda? Você me pegou de surpresa aqui. 0, 0, 0... É... S-O-N, Abel Alçade. Tava mais fácil do que eu imaginava. Ele está à frente do tempo dele porque ele já sabe como salvar. Eu imaginei, ah, vai salvar ali, né? Vai estar em sonora ali embaixo e tal. Tava aqui em cima. Erro meu. Vocês querem mesmo ouvir? Uhum. Bora. Tem certeza? Não, não. Então tá, vai. Eu quero dizer bem alto para aqueles que não ouviram. E também me convido a ver, se vocês quiserem, as últimas conferências do ano passado, em que eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu já disse há seis ou sete meses atrás. Eu estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras. É bom. É um orgulho. E como te disse, o capitão do meu destino trouxe-me ao Chiqueiro e ao Palmeiras. Estou onde quero estar. Estou onde querem que eu esteja. Eu gostaria de dizer muito mais do que aquilo que eu disse aqui. Gostaria de vos dizer sinceramente o que me vai na alma e no coração. Porque muita coisa foi dita, não só agora, nos últimos três ou quatro meses do ano passado, em que muita gente fez afirmações e eu sempre disse o mesmo. Eu sou treinador do Palmeiras. Eu não vou falar mais sobre este assunto. Como vos disse, há seis ou sete meses atrás foram três, quatro meses a bater na mesma tecla. na mesma tecla, na mesma tecla. E hoje continuo aqui. E se tudo correr normalmente até 2025, que é o contrato que eu tenho. Vocês têm que escolher o que é que vocês querem dizer. Só há uma verdade e uma certeza. Só isso. É um relacionamento. A pessoa vem e pergunta assim. Pô, mas você me traiu? Eu te amo. Sempre te amei. Estamos juntos. É verdade. Gosto muito de você. E é assim, você é a mulher, o homem ou o parceiro da minha vida. Tá, mas... Você me traiu? Você me traiu. Eu sou o capitão do meu destino. Já falei que eu te amo e eu não vou falar mais sobre isso. Eu sou o capitão do meu destino. E te amo. Tá? E eu te amo. E eu vou ficar com você até quando? Até 2025. Que lindo. Que lindo. Mas o Abel, ele fala umas duas, três vezes. Vocês sabem a verdade. Vocês sabem a verdade. Não. Não. Por isso que a gente tá perguntando, né? E ele queria falar mais coisa. Então fala. Pois é, cara. Pô, desculpa. Todo esse show. Ele vai falar na quinta. Ontem eu defendi o Abel aqui, hein, cara. Ele vai falar na quinta. Não defendo mais. Calma. É, entendeu, gente? Quando tem uma fumacinha... No pré-jogo, o pessoal falou com ele. Não, vou falar sobre isso ao final da partida. Aí você pensa o quê, né? Que ele ia trazer... O Abel ia tirar e botar a maleta em cima. Ia fazer a apresentação de PowerPoint pra explicar, né? É, documentos aqui, ó. Anexo número um. Abel Ferreira é contatado por e-mail. Bom, enfim. É assim, de novo. De novo uma promessa muito grande pra uma entrega pífia nessa história, né? Cá entre nós. Não pega a pilha também, não. Assim, o cara ficou. Acho que isso pro torcedor palmeirense eu diria o quê? O cara ficou. Ponto. Bom. Ótimo. Maravilhoso. Lindo. Pela parte ali do Palmeiras, que devolveu a multa, a única questão ali vai ser como é que vai ficar juridicamente depois. Entendeu? Se o Palmeiras vai ser condenado a pagar algo, enfim. É algo técnico e jurídico, mas que a gente sabe... Eu queria mais. É, eu queria mais, assim, né? É algo muito técnico e jurídico. Isso. Eu queria uma história. Isso é muito pouco. Eu queria, sabe assim, eu queria... Podia chegar e falar, ó, falei sim, arrependi, cara. Só que aí... Aquela história da minha mulher não deixou, sabe? Minha mulher não deixou. Só que aí o Palmeiras é condenado na hora, entendeu? É, tem essa. Esse é o problema. Ele não pode falar. Isso, é. Ele não pode falar. Vamos aguardar, então. Eu achei interessante também, num outro momento da coletiva, o Abel, ele falou que ele tem três mulheres na vida dele, né? A esposa, a filha e... A Leila. A Leila. E ele disse o seguinte ainda. Minha filha fala que eu sou o pior pai do mundo, mas não tem problema. O que é isso? Então, a relação dos dois ali, acho que não é das melhores, hein? O Abel tá tentando... Ele já conquistou a torcida inteira do Palmeiras, mas falta conquistar a própria filha ali, né? O carinho da filha. Não, não é possível. É, cara, mas imagina ser filho do Abel. Não deve ser fácil, assim, né? Em algumas questões, né? O que você acha? Pois é. Quem sabe, né? Eu acho que deve ser, cara. O cara trabalha muito, né? O cara muito fissurado. Sim. Então, quando ele não tá trabalhando, ele tá escrevendo livro sobre o trabalho. E aí, tem que tirar dez, né? Isso, deve ser o pai... Sete e meio. Tu é o capitã da tua alma. A senhora do teu destino. Sete e meio não rola. Achas que se eu estivesse na média, ia ganhar Libertadores? Assim, o Abel estrenou problemas ali, casos de família, né? Podemos dizer assim. Mas a Leila tá lá entre as mulheres da vida do Abel. E não poderia ser diferente, né? A mulher que paga o ordenado do Abel, que não é pouco, né? É um dos maiores ordenados do mundo, né? É, eu vou te falar. Eu acho que ele tem um salário que... Cara, se a gente for pegar, ele é compatível com... O seu. Não, ele ganha um pouco menos. Ah, até. Porque eu dei uns bônus, né? Ah, sim. Bônus, por exemplo, toda sexta... Seria mais ou menos que ele ganharia no Alçade. Não, não. Eu ia falar assim. Eu acho que ele tem um salário compatível com o time de ponta ali da Europa. E eu digo Portugal, tá? Ponta mesmo. Uma época ele tinha um dos cinco maiores salários do mundo, né? Então, esse realmente, eu acho que foi um dos argumentos dele. Cara, se o Benfica me quiser, o Benfica me paga 500 mil euros por mês. 600, 700, e aí você já tem um baita negócio. Eu tenho uma pergunta. Será que na Europa, em Portugal principalmente, um time como o Benfica, enxerga o Abel Ferreira como um cara que vale você chegar e pagar tudo? Ou ainda como uma aposta, porque o sucesso dele foi no Brasil? Será que tem esse discernimento? Porque o Jorge Jesus foi para o Benfica e foi muito mal. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. No Brasil ele era bom, mas aqui não resolveu. Porque acho que senão já teria um chamado e ele já teria ido. Se fosse um negócio, se fosse um Gadiardo que ganhou muita moral, talvez... É, mas o que o Gadiardo ganhou no River? Nossa, mas o Abel é muito melhor que o Gadiardo. O Gadiardo acabou de ser chutado do Zóli T-Rádio. O mercado secundário, terciário da... O Abel já passou o Marcelo Gadiardo lá. Já, já. O Abel é o maior técnico do continente hoje, americano, né? Também acho, também acho. Mas enfim, o Gadiardo teve essa proposta parecida com a que o Abel teve e foi, né? Foi para um time, enfim, desses mercados paralelos para ganhar bastante dinheiro. O Abel não foi. Não sei qual que é a visão que teriam do Abel na Europa, assim, para ele assumir um time de ponta. Eu acho que um pouco distante ainda. Acho que seria uma aposta para esses times. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Horácio. Horácio.